Agora, a esperança. A esperança aparece nas redes sociais. Isto foi uma decisão que também teve que ser ponderada. Sim. E é tranquila? Sim, é uma decisão tranquila. E atenção, eu tenho uma experiência extremamente positiva das redes sociais. Eu tenho uma comunidade que adoro, que respeito muito e que é extremamente empática, carinhosa e amorosa comigo e com a minha família. E eu sinto esse amor e esse carinho quando tenho eventos públicos em que as pessoas tenham a oportunidade de estarmos juntas. E para mim faz sentido que esta partilha continue a acontecer de uma forma... Com ela também. Com ela também. Não sei se tivesse esta pergunta numa ocasião anterior, mas isso um dia, ali aos 15 anos ou 16, diz, tinhas nada, te pôs-te a minha fotografia nas redes. Porquê? O que é que a Catarina vai dizer? Sim, eventual. Eu acredito que isso até vai ser uma reflexão que possa surgir bem antes dos 15 anos. Não, digo 15 porque... Sim. Aquilo que eu penso, e eu até aos 6 meses eu não mostrei a esperança. Nunca. E aquilo que acontecia quando eu estava num restaurante ou estava... Eu sentia que as pessoas se aproximavam muito mais e muitas vezes... Com curiosidade, com curiosidade. Com uma curiosidade que eu às vezes... Era inexplicável. Eu às vezes... Aconteceu eu estar a almoçar com o Pedro e as pessoas se aproximarem, só espritarem para dentro do cá, pela minha solução, que nem sequer abordavam nem a mim, nem sequer ao Pedro, com aquela vontade de ver a cara da esperança. E isto aconteceu bastantes vezes. E viam, não é? A esperança anda comigo na rua. Claro. A esperança vai para uma escola e eu vou levá-la à escola um dia mais tarde e as pessoas vão saber quem ela é. Mas acontecia tantas vezes e eu cheguei a ter esta reflexão com o Pedro. Como é que era curioso, as pessoas se aproximavam muito mais só para terem acesso. Portanto, agora que viam... Agora, é completamente diferente. Mesmo quando é aquela fotografia dos morangos, que ela tira o morango da terra, ou vídeo, é um vídeo, não é? Que ela tira o... Sim. E aqui se dá logo uma celeuma enorme. Não se arrepende? Acha que está certo? Eu acho que aqui nada é certo e nada é errado, não é? E só o tempo me dirá. Mas acredito mesmo que nada é certo e nada é errado. E acho que só o tempo... Aquilo que eu acredito é que eu, enquanto mãe, e o Pedro enquanto pai, fazemos mesmo o melhor para ela. E ela vai ter sempre essa segurança e essa certeza. Que o melhor, uma fonte de amor inesgotável, de atenção e de a construirmos como um ser humano, confiante para estar neste mundo, bem construído como pessoa, isso ela vai ter. E aí